State of Decay com máscara de zumbi, Mario no Google Maps, Fortnite com crossover entre plataformas e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Muitas ações de marketing podem ser algo bem simples como vídeos, barulhinhos da internet ou screenshots, mas Sea of Thieves está aqui para te fazer um caçador de tesouros de verdade. A Microsoft estará promovendo uma caça ao tesouro fora do jogo e a premiação é um caixa de bananas de ouro que valem mais de 100 mil dólares ou algo em torno de 325 mil reais. O Quest vai começar no dia 19 deste mês e precisa que você tenha um grupo de até 4 amigos para resolver ao longo de 3 dias 15 charadas. As pistas estarão em locais reais e virtuais como Estados Unidos, Londres, Berlim, Paris, Sidney e Canadá. E caso você saiba a resposta, você manda no site da descrição, sendo que outros prêmios estão previstos para a jornada. Me dê licença que eu vou ali buscar o meu tapa-olho e minha perna de pau para tentar ficar rico também. Se Square Enix estava querendo matar todo mundo de curiosidade, ela está conseguindo. Final Fantasy VII Remake ainda tendo poucas informações, mas agora saiu mais uma novidade. Uma vaga de emprego ofertada em um site japonês estava que ela buscava planejadores de níveis. A descrição dizia que enquanto estão alcançando um nível adequado em termos de produzir o original com gráficos em alta definição, ainda querem uma qualidade maior para atender as expectativas dos fãs. Ao que parece, o jogo pode estar bem bonito e satisfatório, mesmo não tendo um raio de trailer algum. Nós aqui só chupamos o dedo e choramos na espera até esse remakes aí. Fãs de zumbi do lado verde e da força vão apreciar essa edição de colecionador de State of Decay 2 que a Microsoft revelou. Além das edições padrões e de luxo, que traz o primeiro game e as DLCs do segundo, ainda haverá uma edição de luxo que inclui uma case metálica, um pendrive em formato de dedo, uma base em forma de cérebro, um bordado do game, além de também uma máscara de zumbi. O kit sai por 70 dólares ou algo beirando 230 reais em taxas, que até o momento só é encontrado fora do Brasil, mas é provável que logo chegue na Amazon que envia para o mundo inteiro. Ficará difícil manter a carteira intacta com tantos kits incríveis. O Mario Day passou no dia 10 e a Nintendo não deixou essa data passar em branco não. Em uma parceria com o Google Maps, desde o dia 9 está sendo possível trocar a clássica seta de navegação do aplicativo do Google Maps pelo próprio Mario em seu Mario Kart. É só atualizar o aplicativo e clicar no ponto de interrogação amarelo que vai aparecer no Google Maps. Mas olha, aproveita porque é só por uma semana que começou a partir do dia 9, hein? Bem que podia ficar pra sempre, não é mesmo? Call of Duty Black Ops 4 mal teve seu anúncio oficial e já saíram algumas informações interessantes. Ao que parece, o novo COD terá algumas características de Destiny 2 em seu lançamento para o PC. Já com uma atualização do site oficial do jogo, os usuários ganharam a possibilidade de ligar as suas contas com a Battle.net com suas IDs já atualizadas pela franquia. O que pode significar que a plataforma está associada a Blizzard e pode vir a ser utilizada no lugar da Steam esse ano. É bom notar que o Black Ops 4 também está permitindo ligar a conta do COD com o Steam, o que pode significar que a publicadora esteja estudando e expandindo para novas lojas mesmo. E aí, o que vocês acham? Comentem a opinião de vocês sobre essa possível expansão para a Battle.net. Players do Xverdinho, fiquem sabendo que uma atualização do PUBG vem aí. A PUBG Corp revelou que as atualizações novas do Xbox irão corrigir bugs, melhorar performances, dar um boost na taxa de quadros e muitas outras optimizações. De acordo com a equipe, as atualizações serão feitas de duas em duas ou até de três em três semanas. Mas além das correções, também haverá melhoria na interface do jogador, melhoria na maneira de denunciar jogadores tóxicos e o matchmaking equilibrado, e aliás, Miramar está chegando ao Xbox muito em breve. Para quem joga Battlegrounds no Xverdinho, conte aí se as melhorias estão realmente sendo reais. A Epic Games anunciou recentemente que está preparando uma versão mobile do grande sucesso que é a Fortnite Battle Royale. De acordo com a Epic, a experiência será mantida de forma intacta, e ainda terá o direito a um crossplay entre Playstation 4, PCs com Windows, Mac, iOS e até Android. Infelizmente, o lado verde da força ficará de fora devido à parceria que a Epic Games fez com a Sony. A empresa também afirmou que será o mesmo gameplay, mesmo mapa, mesmos conteúdos e mesmas atualizações semanais. Porém, jogar com outra plataforma não será obrigatório. Você poderá escolher e evitar frustrações sobre quem usa o controle ou o mouse. E aí, acham que vai funcionar? Dêem a sua opinião sobre esse crossplatform do Fortnite aí nos comentários. Enfim, meu povo, para mais duvidades do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para todo dia. E para mais do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.